Ford do Brasil, muito obrigado por fabricar os melhores veículos da sua época e nos deixar órfãos no Brasil. Sim, eu vou passar um pouco, dois casos aqui de sinistro que nós tivemos da Ford e por que eu não aconselho carros da Ford. São os melhores carros, se você já entrou num Focus 2018, 2017, o cockpit dele, a posição de dirigir, sensacional. Fusion, parece que erraram a mão, sabe, botaram tudo que é de bom nesse carro. A Edg, meu Deus do céu, tudo do bom e do melhor está nesses veículos. Porém, vocês nos deixaram órfãos, sim. Digo isso porque olhem esse New Fiesta aqui. Esse New Fiesta, FIP dele, em torno de uns R$32.000, R$33.000, tá? Cliente nosso batendo uma moto, a moto deu PT, uma XJ6, isso aí, deu perda total. E esse cliente aqui foi farol, dois faróis, para-choque e pegou um pouco do capô, o capô dava para arrumar ainda. Perda total num carro desses. Por que perda total? Isso é um Fiesta. O farol do Fiesta, do Brasil, o farol de um Fiesta, custa R$9.000, cara. Cada farol R$9.000, esse veículo deu indenização integral, não só por isso, é porque não tem peça. Infelizmente, não tem peça. E deu uma indenização integral. Por isso que o seguro desses carros muitas vezes é caro, por conta da dificuldade de peças. Um caso desses, o cliente solicitou um guincho, né? O veículo foi para a oficina e a gente falou, ó, carro reserva 15 dias, a gente vai solicitar assim que liberar os reparos. Recebemos uma mensagem de reparos não liberados. Eu pensei, ué, deu BO. Alguma coisa aconteceu. Reparos não liberados. O que aconteceu? Será? Será que deu algum problema? Uma sindicância? Uma investigação? Não, os reparos não foram liberados porque o veículo deu perda total e agora ele vai receber indenização. Pessoal, não tem como um seguro ser barato de um carro que o farol custa R$9.000 e não tem no mercado. Infelizmente, custa isso para a seguradora e custa também para o cliente final. Vai ficar mais caro. Não só esse caso. Vamos pegar essa EcoSport aqui. Isso sim é uma perda total. Não importa o carro que for, isso é uma perda total. Deu de frente. Sabe quanto deu o orçamento? O orçamento pelo menos, ah, perda total. Deu o valor do veículo. Deu duas vezes o valor do veículo. Esse orçamento está beirando R$100.000. O veículo vale 50% disso. Está na faixa de R$100.000 esse orçamento. Imagina se esse cara não tem seguro. O que ele vai fazer? Vai vender esse carro num desmanche? A R$10.000, R$12.000? O que vai fazer numa situação dessas? E não estamos falando só no valor das peças na concessionária. Porque a própria concessionária, ela dá o valor da peça e ela escreve B.O. A peça não está disponível. Então, acaba sobrando para a companhia. Espero que não aconteça com outras marcas. Esse cara dessa EcoSport, ele falou, estou vendo um Focus. Eu disse, não, não pego o Focus. O mesmo valor ali, busca um Civic. Busca um Corolla. Busca, se tu quer uma caminhonete. Uma HR-V. Busca carros assim. O câmbio, tu sabe que não vai travar. É câmbio CVT? É câmbio CVT. Mas é muito, tem muito mais, tem muito mais confiança do que o câmbio Powershift. Que se não deu problema, vai dar. Só para vocês terem uma noção. Eu nunca chamei guincho para a HR-V, para a Civic, para a ASX. Para esses veículos que têm câmbio CVT. Mas o recorde é para os câmbios Powershift da Ford. Mais um problema aí que vem com esses veículos. Além da dificuldade de peça, além de tudo. O câmbio, pessoal. O câmbio dá problema. Ah, mas conserta. Ah, mas tem garantia. Pessoal, dá problema. Vocês querem comprar um carro e ter problema? Ninguém quer. Ninguém quer. Gastar dinheiro com um bem e ter problema. Sim, pessoal. Dá problema. Trava. Trava. Dá problema. Dá estresse. O câmbio fica... Não tem o que fazer. Aí, manda arrumar. Aí, volta. Manda arrumar. Volta. Dá problema. Volta. E a maioria dos clientes faz o que? Vai lá e troca. Entrega o teu carro por 30% a menos da FIPE numa revenda e pega outro. Então, infelizmente, pessoal. A Ford fabricou os veículos mais completos. Os veículos mais legais. Eu sou fã do Fusion. Eu amo a Edc. Eu acho demais. O Focus é um carro sensacional. Sensacional. Mas não tem como tu comprar um carro e, se der um problema, é 20 mil. Os melhores dos casos, 12, 13 mil. Se não afetou tanto assim. Ou, se tu bater o teu carro, não ter peça. Ou se tem peça, custa 9 mil um farol. Esse é o problema, pessoal, que infelizmente aconteceu com a Ford. Por isso que, se você está pensando em comprar, pensa bem. Vai para um Civic. Vai para um Cruze. Um Onix. Uma Tracker. Uma HR-V. Uma CR-V. Uma SX. Um Lancer. Um carro assim, mas... Pensa bem antes de comprar... Como eu falei, são sensacionais. Mas pensa bem antes de comprar... Export automática. Focus automática. Pega um manual. Pega um manual. Pega um export manual. Um Fiesta manual. Vai ter um problema das peças. Vai ter, mas pelo menos não vai ter um problema do câmbio. Pensa bem antes de comprar. Eu aqui não estou como um vendedor de seguro. Muitas vezes eu estou como um consultor, que é o que eu faço. Quando o cliente vem com dois, três tipos de veículo, eu já seleciono. Pablo, da Megamotos. Gente boa demais. Me passou esses dias, em alguns negócios que a gente estava vendo. Ele falou, cara, estou vendo para comprar aqui. Me passa a cotação desses quatro. Aí ele mandou Corolla, Civic, Audi e Jetta. Tudo no mesmo valor. Eu já falei, cara, do Audi e do Jetta eu nem vou te passar. Porque dá problema no câmbio. O câmbio DSG dá problema. Nesse modelo que você está pegando, nessa faixa de preço, não compra. Nós estamos falando aí de 15, 20 mil reais de problema ali se te der. Civic e Toyota, vamos neles. Vamos fazer cotação neles. São mais baratos. Então aqui a gente está muitas vezes não querendo acabar com o teu sonho, falar mal de veículo. Não. Nós estamos aqui também para ver o custo-benefício que vale a pena para ti. Porque eu quero que tu seja o meu cliente por muito tempo. E para tu ser o meu cliente por muito tempo, vai ser difícil manter um carro assim. Por isso é sempre bom ter alguém que está aí para te ajudar. E esse é o papel da BNP. Entre em contato, solicita uma cotação. Estamos à total disposição. Montadinha é uma realidade Vai tomar toda a cidade Sei que não tem lógica Agora tem um grupo Com cara e coração A minha CG toda é equipada Deixe todo o preconceito pra trás É agora Lova e seja de fato o que você faz Vai tirar a sua raqueta Do preconceito de vez Você pode ou não pode Não olha pra trás Minha CG vai estalar O destino é exato Mas ela encara do jeito que dá Motor é de plástico sim Não ligo se ela vai parar A sua também vai Incomodou sua forma de pensar Vai ter grupos e jaquetas com CG Já que você pode Então é trouxa como eu O cartilho pegou Calma vai piorar O estradeiro vai mudar Montadinha é uma realidade Vai tomar toda a cidade Sei que não tem lógica Agora tem um grupo Além, logo eu vou chorar O cara e coração A minha CG toda é equipada Deixe todo o preconceito pra trás É agora Lova e seja de marca O que você faz Vai tirar a sua raqueta Do preconceito de vez Você pode ou não pode Não olha pra trás Minha CG vai estalar O destino é exato Mas ela encara do jeito que dá Motor é de plástico sim Não ligo se ela vai parar A estalar ou também vai Incomodou sua forma de pensar Vai ter grupos e jaquetas com CG Já que você pode Então é trouxa como eu O cartilho pegou Calma vai piorar O estradeiro vai mudar Música 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 Música